Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos fazer um pompom, uma excelente opção para o Volta às Aulas. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo aprender esse pompom maravilhoso! Nós vamos utilizar aqui a fita número 5, a de 22 milímetros. Aqui eu estou utilizando uma fita amarela da Yama. Esse amarelo aqui é o amarelo escolar, que é o 650, tá? Esse material aqui é do armarinho da Adrie. E estou usando a fita branca. Vou selar aqui as pontinhas. Nós vamos precisar de dois pedaços de fita, cada pedaço de fita com 65 centímetros. Já selei aqui, ó. Então, nós vamos começar aqui a fazer o nosso alinhavo. Vou alinhavar essa pontinha da fita aqui toda. Aí, vocês podem fazer de acordo com as cores dos uniformes das princesas. Alinhavo a fita toda aqui na pontinha. Dá pra fazer de uma cor só, tá? Dá pra colocar no bico de pato. E na xuxinha, tá? Geralmente, as mamães pra uniforme preferem xuxinha. É mais prático pra colocar. Então, essa opção aqui de pompom, dá pra colocar nos dois. Na xuxinha. E no bico de pato. Eu tô fazendo rápido pro vídeo não ficar longo, tá? Mas, façam no ritmo de vocês. Porque aqui, é só alinhavar mesmo essa parte aqui. Não tem outra coisa pra poder fazer. É só alinhavar mesmo. Alinhavar a parte da fita toda. Eu tô terminando. Fiz tão rápido que eu já tô terminando. Cortei do mesmo tamanho. Não sei porque aqui um lado ficou maior do que o outro. Mas, não tem problema. Deixa eu ver aqui se eu comecei por baixo. Porque eu preciso manter a simetria. Ó, eu comecei por cima. Então, eu vou fazer aqui. E vou terminar por cima aqui. Vou cortar essa pontinha aqui que ficou maior. Ó, corto aqui. Agora, eu puxo tudo. Puxo bem, tá? Agora, eu vou juntar aqui, ó. As duas pontinhas. Juntei aqui. Vou fazer o meu acabamento. Tá bom que as duas ficam para o mesmo lado. Tá bom que as duas ficam para o mesmo lado, tá, gente? Como eu falei, precisa manter uma simetria. Se eu comecei por baixo, eu termino por baixo. Se eu comecei por cima, eu termino por cima. Isso é muito importante. Para o acabamento ficar direitinho. Então, ó. Agora aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Abrir a fita. Venho abrindo ela todinha, ó. Ó. Abro aqui. E... Depois que eu abri ela toda, aí nós vamos para outra etapa. Não é difícil de fazer. Não gasta muita fita, tá? E fica lindo. Então, é só esse lado aqui, ó. Olha só que lindo que fica. Ele, depois de pronto, ele ficou com 5 centímetros. Agora, nós vamos para outra etapa. Nós vamos precisar, para fazer a outra parte, da fita número 5, novamente, a de 22 milímetros. Nós vamos utilizar aqui, ó. Dois pedaços com 35 centímetros cada. selo também. Selei aqui as duas pontinhas. Mais uma seladinha aqui, para ver se eu consigo colocar as duas juntas. Ó. Vou pegar aqui essa pontinha. Vou rolar ela para dentro, assim, ó. Uma enroladinha. Duas enroladinhas. Aqui, ó. Dei uma voltinha. Vou repetir. Dei uma voltinha. Fiz assim, ó. Duas voltinhas. Com a pontinha da fita. E agora, eu venho aqui, ó. Dou um pontinho aqui, ó. De baixo para cima. Fazendo assim, ó. Dois. E sigo. Vou fazer igual eu fiz aqui com... O outro. Faço aqui. Porém, alvo. Na fita toda. Ó. Esse pedaço aqui é maior, vai rapidinho. Menor, na verdade, né? Esse pedaço de fita aqui é menor, vai mais rápido. E, ó. Já acabei. Comecei por fora aqui também. Por baixo, na verdade. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui. Puxo tudo aqui, ó. Novamente. Igual fiz com o outro. Não vou apertar tanto, porque esse aqui eu preciso enrolar, tá? Então, não vou apertar tanto. Vou apertar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Nessa última pontinha. E finalizo. Se eu apertar muito, depois eu não consigo enrolar. Finalizei. Agora, eu vou pegar aqui essa parte que eu enrolei, ó. E vou enrolar novamente. Vou passar a cola aqui, ó. E vou vir enrolando. Não vou passar em tudo, porque senão a cola vai esfriar. Então, vou passando aqui aos pouquinhos. Apertando aqui, ó. E vou enrolando. E faço até o final. Aqui, ó. Aqui nessa pontinha. E finalizo. Agora, nós vamos ajeitar esse aqui também. Vou abrindo igual fiz com o outro. Abro ele assim, ó. E todinho. Ó. Agora, eu vou encaixar ele aqui. Eu coloquei branco por fora e amarelo por dentro, pra manter a simetria aqui, ó. Branco, amarelo. Agora, branco, amarelo. Vou passar a cola aqui, ó. Só em volta, não precisa passar no meio, porque por enquanto não vamos colar o meio. E venho aqui, ó. Posiciono bem aqui no meio. Pego a tesourinha aqui, ó. Pressiono. Assim ele fica certinho. E ele todo. Aí, agora eu abro novamente. Ó. Um pedacinho de cola aqui, deixa eu tirar. Tirei. Agora, eu venho e pulo aqui. Olha só como que ele ficou. Eu preciso agora acertar essa voltinha aqui. Vou vir aqui, ó. Passar a cola aqui dentro, só um pouquinho. Vem aqui, ó. Faço a voltinha com a pontinha da tesoura. Só pra esconder mesmo. A pontinha. Da fita. Olha só que legal que ficou. Essa aqui, ó. É onde tá a minha emenda. Agora, eu preciso finalizar aqui. Passei cola aqui, ó. Dobrei. Finalizei. Ó, a pontinha ficou pra dentro. Agora, é só ajeitar aqui, ó. Abrindo novamente. Ó. Ó. Abro aqui. Tudo. O pompom fica bem armadinho. Olha só que legal que ele ficou. Abro esse aqui também de cima. Olha só que legal que fica. Aí, agora aqui, pra finalizar, eu vou cortar um pedaço de filtro. Redondo. E uma tirinha. Uma tirinha. De 10 milímetros. Cabe aqui, ó. E uma bolinha. Com... Três centímetros e meio. Vocês podem cortar. Vou fazer dois cortes aqui, ó. Um. Dois. Aqui, ó. Vem aqui, passo um pouquinho de cola. Coloco aqui a minha borrachinha. Vem aqui, ó. Nesse cortezinho que eu fiz. Passo aqui a pontinha. Ó. Passo cola aqui também. Tudo, ó. E agora, eu venho aqui e faço isso. Eu passo aqui também. O outro lado. Passo cola aqui embaixo. Porque eu preciso que segure aqui na borrachinha. Ó. A borrachinha tá presa. Agora, eu venho aqui e corto. Antes de cortar, eu vou colar aqui, ó. Colei aqui. Colei aqui. Agora, eu corto o excesso. O que tá sobrando aqui. E o que tá sobrando do lado de cá. Eu venho aqui. Vou passar cola aqui, ó. Eu venho. Posiciono aqui bem no meio do pompom pra cobrir todo o acabamento. Se a gente tiver borrachinha colorida, preferir usar a borrachinha da cor da fita. Pode utilizar também, tá? A forma de fazer com o bico de pato é a mesma. É só encaixar no lugar do... Da borrachinha, encaixa o bico de pato. Nem precisa dessa... Dessa tirinha aqui que eu fiz. Ó. Fica com o acabamento perfeito. Tá pronto o nosso pompom. Não fica pesado. Fazer duas fichinhas. Mais uma opção para o volta às aulas aí, ó. Olha só que lindo que fica. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.